MENINO DE SARARI E anda de pé no chão, ouvindo a voz do patrão Capina, 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 menino Capina, capina, que é teu destino Capina, 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 menino Capina, capina, que é teu destino Capina, 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 menino Capina, capina, que é teu destino Menino de sarari Jamais aprendeu a ler Menino de sarari Jamais aprendeu a ler Me pega na inchada, menino Desde madrugada, menino E vai até anoitecer E vai até anoitecer O pintor pinta as belezas do nosso lindo país O poeta chora as tristezas, menino De tua infância infeliz Capina, 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 menino Capina, capina, que é teu destino Capina, 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 menino Capina, capina, que é teu destino Capina, 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 menino Capina, capina, que é teu destino Amém. Menino de Sarari jamais aprendeu a ler. Foi pegana e chata, menino, desde madrugada, menino, que vai até anoitecer. O pintor pinta as belezas do nosso lindo país. O poeta chora as tristezas, menino, de tua infância infeliz. Capina, 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 menino, capina, capina, aqui é teu destino. Capina, 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 menino, capina, capina, que é teu destino. Capina, 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 menino Capina, capina, que é teu destino Obrigado.